E aí galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopse. Estamos chegando perto dos 50, hein? Se eu não me engano, falta um. Se eu não perdi a conta, falta um pra gente chegar nos 50. De repente nos 50 dá pra fazer aí uma comemoração, fazer alguma coisa especial? Enfim, o que vocês acham? Bora começar, né? Em uma galáxia muito distante, existem continentes, entre aspas, São conjuntos de pequenos planetas onde habitam super-humanos de elementos. A história se passa no continente de Aporui, onde acompanhamos Scott, um policial do planeta Gelo. Pessoas começam a sumir e Scott busca explicações até que descobre que estão sendo sugadas pela matéria negra controlada por um criminoso espacial. Scott tenta parar esse criminoso ao mesmo tempo que busca explicações sobre o porquê alguém mataria tanto e também de onde surgiu esse super-humano capaz de controlar essa matéria presente nos buracos negros. Entendi, entendi. Caraca, uma história cósmica num nível bem... bem grandioso, assim, tipo... Foi um misto de feelings, conforme eu fui lendo aqui essa sinopse, porque ela começou a parecer um negócio mega gigantesco, né? Com toda essa parada espacial. Aí ela apareceu e quer contar uma história menor dentro desse universo, né? O lance de um policial investigando um criminoso e tal, um sequestrador, e aí expande de novo pra um cara que, tipo, tem um poder gigantesco. Eu espero que... que isso, vamos dizer assim, que esse poder desse cara talvez não seja um negócio tão estratosférico, assim, a ponto de quebrar a história. É sempre complicado isso. O vilão, ele tem que ser muito forte, ele tem que parecer invencível, mas ele não pode ser. Mas dá pra fazer algo interessante. Eu achei legal esse negócio de ser um policial e tal, e aí encaixar essas profissões comuns nesse universo mega... mega expandido, não, universo que eu falo, universo da história mesmo, da criação ali, não necessariamente porque a história é espacial. Mas, enfim, nesse universo aí onde você tem várias... vários planetas, cada um representando um elemento. Então, eu imagino que, tipo, se o cara do planeta é gelo, então ele tem poderes ali relacionados a gelo também, ou algo do tipo. Talvez não só poderes, mas algumas características de vida, da vida dele mesmo, né? Já que são planetas, então, são tipo alienígenas, digamos assim. Características da vida dele são relacionadas a gelo. Então, por exemplo, ele não pode, ele tem, vamos dizer assim, sensibilidade a calor, enfim, ele não consegue ficar em lugares muito quentes e tal, e quanto maior o calor, mais ele, sei lá, pode sofrer, pode até acabar morrendo se for um nível de calor muito alto, sabe? Tipo, esses poderes ou essas características, elas virem tanto pro bem quanto pro mal. Então, beleza, ele pode cair num... Por exemplo, no espaço, o espaço é mega gelado, ele consegue viver no espaço, entre aspas, ele precisa respirar, talvez, não sei como é que vão ser as regras nessa parte, mas ele poderia andar no espaço tranquilo, sem congelar, porque ele já é do planeta gelo. Em compensação, ele não poderia se aproximar de uma estrela ou receber a radiação de uma estrela diretamente, porque isso poderia matar ele. Então, talvez daria pra colocar essas mecânicas de vantagens e desvantagens com relação ao planeta onde cada um tá vivendo. O que eu me pergunto é se essa história, ela vai se expandir pra um negócio mais grande, onde esse... é o que me parece? Onde esse policial, ele vai sair do planeta dele pra ir em outros planetas, buscar esse tal criminoso. Aí envolve todo um lance de jurisdição, não sei o que que daria pra abordar na história, talvez pra aí a gente ir pra um tema mais introspectivo, né? Aquilo que eu sempre falo. A história na superfície pode tratar de um policial tentando capturar um criminoso superpoderoso com um poder desconhecido. E aí, no meio dessa história, a gente tem um tema, tem ali um subtexto de alguma outra coisa, seja sobre preconceito com raças diferentes, seja sobre... Sei lá, eu falei, né? Que é o lance da jurisdição, né? Sobre não cooperação entre entidades, né? Que é uma coisa que é uma discussão real que existe somente nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem lá CIA, FBI... Como é que é o nome da outra? Wikileaks? Wikileaks foi o que vazou, eu acho. Vazou a informação da... Caraca, fugiu o nome da instituição. Enfim, de qualquer modo, você tem organizações diferentes que acabam não trabalhando em conjunto e por isso elas acabam não sendo muito efetivas. Então, entra o lance que eu falo da jurisdição, tipo, policial. Ele quer pegar um criminoso, mas ele precisa ir até um outro planeta pra isso. E aí não deixam, não permitem ele, ou ele não é aceito nesse outro planeta. E aí você tem outras discussões ali que são mais pertinentes, mais próximas do nosso mundo, né? E que fazem com que o leitor consiga se conectar mais ali com a história, com os personagens, consiga tirar uma certa lição, um certo aprendizado daquela história. E aí deixa a história mais profunda, né? Então você vai ter toda a parte ali de ação, de suspense, de mistério, que a história vai ter mesmo, por ser uma investigação policial. Vai ter toda a parte de sci-fi ali, por ser uma história, passaram no espaço, num negócio meio futurista e tal. Só que isso, vamos dizer assim, é a superfície da história, né? Quando você analisa a trama mesmo, as coisas que conectam a gente, eu sempre falo aqui, são os sentimentos, são os objetivos dos personagens, são aquelas coisas que a gente também vive aqui na nossa vida mundana. E que por a gente também viver isso, a gente coloca aquele personagem como mais perto da gente, né? Ele poderia ser um amigo, ele poderia ser um irmão, ele poderia ser alguém assim. E aí quando você aborda também problemas mundanos, quando eu falo mundanos do nosso mundo, mas também mundanos às vezes na própria negócio da história ali, então tipo, ah, ele é um policial de um planeta de gelo que tem que combater um bandido espacial ali que domina a matéria negra, mas ele tem, sei lá, problema de alcoolismo, sabe? Um problema mega mundano, ou ele tem um outro problema ali, sei lá, ele caiu e bateu a perna e agora ele manca, sabe? Tipo, ele quebrou a perna e agora ele manca e ele precisa usar uma bengala, sabe? Um problema mega mundano ali, um problema mega simples, mas que humaniza o personagem e torna ele menos uma figura mística, fictícia e torna ele realmente um pouco mais incrível, um pouco mais realista. Eu acho que é algo que todas as histórias que são assim, né? Muito viajadas, entre aspas, não tô falando viajadas num sentido pejorativo, nem negativo, nem nada do tipo, mas viajadas no sentido de tipo, por exemplo, eu pego o Makai Meio mesmo, vai meu próprio mangá. É uma história viajada, é um mundo ali de monstros, de meio que o mundo dos mortos e tal, e aí a trama, ela acontece com uma empresa de correio, sabe? Todo mundo já teve contato com correio, com entregas, os personagens eles têm algumas coisas ali, tipo, relações de medo, de insegurança, de incerteza, ou de procrastinar, enfim, ou de querer as coisas fácil demais. Então são essas partes mais humanas, mais mundanas, que tornam aquilo ali um pouco mais crível, mesmo a história sendo, como eu disse, mais viajada. Nesse mundo, magos são as pessoas capazes de controlar um dos elementos, fogo, água, terra, ar e raio. E bruxos são seres sem alma que nascem de dois pais magos, de elementos diferentes. Interessante, interessante. Os bruxos são incapazes de amarem ou sentirem afeto, podendo apenas sentir sentimentos ruins. A história é sobre uma jovem bruxa que vive normalmente, mas com o passar do tempo se corrompe por conta da tristeza e da dor, e decide se juntar a Jukai, uma organização criminosa de nove bruxos poderosos que matam pessoas para juntar almas e memórias para criarem uma arma que será capaz de causar sentimentos bons nos bruxos. Interessante, interessante. Eu acho que tem alguns pontos, assim, que vão ser críticos nessa história, que precisam ser bem trabalhados ou repensados ou algo assim. O primeiro ponto é que a gente acompanha uma bruxa, então logo ela supostamente não teria sentimentos positivos. Se ela não tem sentimentos positivos, é muito difícil a gente sentir sentimentos positivos por ela, entende? Se ela é só capaz de ter sentimentos ruins, né, entre aspas, dificilmente o leitor vai se conectar com aquela personagem, porque você não pode mostrar aquela personagem ajudando alguém. É uma personagem psicopata, né, que ela é incapaz de sentir empatia, compaixão, esse tipo de coisa. E a partir daí é uma personagem que vai fazer de tudo para realizar os objetivos dela, e não importa passando por cima de quem, porque ela é incapaz de sentir compaixão e afeto. Então, é uma personagem que é muito difícil da gente acompanhar e da gente empatizar. Aquilo que eu falei agora na última sinopse, sobre como você dá conflitos e sentimentos humanos e tal para um personagem, mesmo que seja uma história muito, muito... espacial, muito cósmica, enfim, muito grandiosa, você colocar ali esses sentimentos, faz a gente humanizar aquele personagem, imaginar que ele poderia ser meu amigo, ele poderia ser eu, enfim. Quando é um personagem assim, que não tem os sentimentos, ou seja, ele não tem a parte mais básica do ser humano, que são os sentimentos, né, e principalmente os sentimentos que a gente considera como positivos, que são aqueles sentimentos exatamente que faz a gente se conectar com outras pessoas, né. Ninguém se conecta com uma pessoa que você acha detestável, que você acha horrível. Você só se conecta com ela quando, de repente, às vezes você descobre que ela carrega uma tristeza por conta de alguma coisa ruim que aconteceu com ela ou algo assim e aquilo meio que justifica, entre aspas, as atitudes ruins daquela pessoa. Mas, geralmente, isso só é atrelado quando aquela pessoa mostra que ela é capaz de sentir um sentimento positivo. Enfim, então essa é uma parte muito, muito difícil de ser trabalhada. Eu, sinceramente, acho um desafio muito grande. Eu, particularmente, não sei como eu trabalharia isso. Numa história onde eu estou mostrando, né, e acompanhando um personagem que ele é incapaz de ter um sentimento positivo, né. Enfim, a outra coisa, outro ponto. Se ela vai... É uma organização criminosa, porém essa organização criminosa quer tentar dar sentimentos positivos para os bruxos. Então, ela tem uma... Ela tem, vamos dizer assim, um objetivo nobre, sabe? Um objetivo bom. E aí... Mora uma certa dúvida nessa parte. Primeiro que é, eles não vão ser tratados como vilões. Imagino que a sociedade talvez trate eles como vilões. Não tenho certeza por quê, mas talvez por acreditarem que, como eles só são capazes de sentimentos negativos, eles estão se juntando para fazer alguma coisa ruim, obrigatoriamente. Então, ao não saber quais são as reais intenções deles, por eles terem essa questão dos sentimentos negativos, a sociedade vai julgar eles como criminosos. Beleza, dá para enxergar por esse lado. Porém, não tem como não pensar um pouco com uma sociedade nesse sentido do tipo. Se eles são incapazes de sentimentos positivos, por que que eles querem os sentimentos positivos? Assim, por que que eles querem dar isso para os bruxos? Por que que eles não querem só para, por exemplo, para si próprio, digamos assim? Porque se eles são incapazes de sentir compaixão, por exemplo, eles são incapazes de ver que outros bruxos sofrem por não terem sentimentos negativos. Eles são incapazes talvez de sentir isso. Apesar de que eles podem sentir tristeza pelo modo como eles são tratados na sociedade. Enfim, esse lance de sentimento é muito complicado quando a gente tenta delimitar entre sentimentos bons e sentimentos ruins. Eu acho bem complicado de ser trabalhado. E tinha um outro ponto que eu acho que poderia ser um foco da história, que é esses bruxos, eles nascem a partir da junção de magos, que têm elementos diferentes. Eu achei bem legal isso, porque é meio como se fosse uma regra intrínseca do mundo que não permite que opostos tentem se juntar, que opostos tenham essa relação de afeto entre si. Eu acho que a história talvez seria mais interessante do ponto de vista de um casal que tenta descobrir como eles podem ter um filho, mesmo sendo de elementos diferentes, como eles sendo diferentes podem ter um filho, podem se juntar de modo que isso não acabe num desastre. Tipo, meio que eles indo contra a própria lei da natureza ou que a lei é pregada, talvez descobrindo que essa lei é uma regra imposta por algum mago maior ou algo do tipo que tem preconceito, que carrega preconceito e que não quer que opostos se juntem e tal. Aí a gente já entra em algo que a gente consegue se afeiçoar muito mais com esses personagens e entra no lance que eu falei aqui sobre o subtexto, que é a gente está vendo a história ali de dois magos com poderes e tal, só que são dois magos que se amam e que são diferentes e que tentam se juntar. Isso não é muito diferente do que a gente tinha e em muitos casos até hoje ainda tem, mas a gente tinha no passado entre casamento de pessoas negras com pessoas brancas e tal que isso era visto como algo errado, era visto como até um pecado de repente. Não sei se chegou a ser visto como um pecado, mas talvez lá no começo, bem no começo mesmo, era visto. Nos Estados Unidos teve muito essa questão de separar, né, brancos e negros e tal. Na África do Sul também, o Apartheid. Então, dá pra trabalhar com esse tema que é um tema que é comum pra gente e que a gente consegue se identificar. Eu, particularmente, acho que essa história é mais fácil de ser contada do que acompanhar vários personagens sem emoções boas e tentar ver eles fazendo algo bom. É uma história que parece interessante, porém, eu acho que é um roteiro bem difícil. Bem difícil de ser trabalhado na prática mesmo, sabe? Parece o tipo de história que fica melhor contando assim, tipo, falando, do que tendo que fazer. parece mais fácil falar do que fazer nesse caso aqui, dessa história. Então, eu, particularmente, talvez, não sei, abordaria primeiro a relação deles e tal, alguma coisa assim. Me parece uma história mais interessante que eu gostaria de acompanhar de fato e que eu me importaria mais com os personagens em questão. Desde pequeno, Rolick sonhava em ser o mais forte. Então, depois de anos de esforço e treino, ele percebe que conseguiu realizar seu sonho e ser a pessoa mais forte. mas, percebendo que ninguém conseguiu derrotar, ele caiu em tédio e saiu em uma viagem pelo mundo em busca de alguém que rendesse uma boa luta, que rendesse a ele uma boa luta, pelo que eu entendi aqui. Bem, parece uma premissa bem inspirada na de One Punch Man. A princípio, aqui, a gente não tem nenhum ponto específico de virada que seja diferente. Eu, particularmente, só li o capítulo 1 de One Punch Man. Fiquei naquela de, tipo, ah, vou ler mais, vou ler mais, só que nunca fui tendo tempo. Enfim, é uma história que eu quero, pretendo ler ainda. Já tive a oportunidade de assistir o anime, mas eu queria ler o mangá porque o mangá é lindo demais. Então, eu sempre quis ler o mangá, mas nessa brincadeira de não assistir o anime e ler o mangá, eu acabei nunca lendo por falta de tempo mesmo, porque, querendo ou não, pra ler, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo e focar em ler. Até pra assistir um anime também, porque eu não entendo japonês 100% também. Enfim, é... Vamos então falar aqui um pouco sobre a história. Se a gente vai abordar o período depois, digamos assim, dele ficar o mais forte, então a gente não precisa necessariamente desenvolver um motivo pelo qual ele queria se tornar o mais forte. O lance de ele realizar o seu sonho, eu acho que seria demonstrado com ele realmente vencendo todo mundo com muita, muita facilidade. É... A partir daí, essa busca dele por alguém que rendesse uma boa luta, é... Eu acho que aí dá pra gente tentar trabalhar um pouco mais aquele lance de sentimento novamente. Eu, como eu disse, eu não assisti, não li o Unpuntman, então não sei como é que o Unpuntman aborda essa questão do Saitama ser o pessoal mais forte do universo. Eu sei que tem o lance dele ficar se cansando pra luta poder render ou coisa do tipo, mas aqui, o próprio autor comentou aqui, ele comenta no e-mail que ele vai fazer um on-shot, que ele pretende fazer um on-shot. Então, eu quero pensar em um modo como abordar essa história de um modo que ela seja completa ali numa história curta, começo, meio e fim ali num número pequeno de páginas ou relativamente pequeno de páginas comparado com uma série e que ela conte ali uma história, que ela dê ali um início, meio e fim pra esse personagem contando e fechando uma história. E aí, eu acho que render uma boa luta pra ele não é um prêmio tipo, ah, ele é mais forte, aí chega no final e ele luta com alguém e acabou a história, sabe? Me parece algo muito simples, muito sem substância, entre o negócio do subtexto que eu tô falando aqui desde a primeira sinopse desse vídeo. O que que a gente pode tentar abordar nessa história são os sentimentos desse personagem e essa busca desenfreada por ser o melhor em algo. Será que essa é uma busca que ela é válida, digamos assim? É sempre válido você querer se tornar melhor e tal, mas por que você tá querendo fazer isso? Por que o personagem tava querendo se tornar mais forte? Eu falei aqui inicialmente que não precisava dar um motivo claro pra ele, mas talvez não, talvez a gente precise abordar isso no sentido de que ele não tinha um motivo pra querer ser o mais forte, sei lá, ele apanhou pra alguém aí ele decidiu ser mais forte pra poder bater nessa pessoa que batia nele quando ele era mais novo e aí nisso ele foi indo, foi indo e foi realmente se tornando mais forte só que em um dado momento ele realmente ficou mais forte do que quase todo mundo e ele percebe ele vai nessa busca pra tentar achar alguém mais forte que ele só que talvez a busca não ser frutífera realmente ele ser o mais forte e aí ele perceber que ele buscou ser mais forte só na vida e não fez mais nada da vida não cultivou amizades não cultivou sequer um motivo de verdade pra ele buscar essa força e agora ele só tem a força e mais nada talvez a gente pode então terminar essa história caminhando pro final conforme, sei lá, ele vai se isolando e percebendo isso percebendo que realmente a força pela força ela não leva nada a força ela tem que ter um motivo ela tem que ter uma razão de ser ela não é um fim em si mesmo ela é um meio pra conseguir alguma coisa então ele é forte pra poder proteger outras pessoas ele é forte pra poder se defender caso sua vida esteja em risco ou caso a vida de alguém que ele ama esteja em risco mas se ele busca força por si só somente pela força ela é vazia e talvez essa seja a grande conclusão que ele possa chegar na história e aí de novo superfície um personagem que é mega forte que derrota todo mundo vai em uma busca pra tentar achar alguém que consegue render uma luta não acha e cai em depressão subtexto correr atrás de um objetivo tem que ser por algum motivo você tem que ter um motivo claro do porquê você está fazendo as escolhas e as decisões que você está tomando porque senão você corre atrás de algo por aquilo só e às vezes aquilo é vazio e quando você chega lá você percebe que ali não tem nada e que você perdeu muitas coisas nesse processo de correr atrás de um sonho vazio então é uma história que mesmo parecendo boba a princípio pode trazer um ensinamento muito grande pra quem lê eu acho que esse é um dos pontos interessantíssimos que essa história poderia abordar uma garota antissocial voltando da sua escola à vista no céu uma figura humanoide voando com asas negras rapidamente ela tira uma foto e começa a investigar por pessoas voluntárias de talvez serem essa tal figura pessoas que provavelmente seriam essa figura depois de muitas pessoas a chamando de louca ela se depara com sua última esperança Yuri Nagai um garoto estrela da moda muito bonito que estuda na mesma escola que ela como todos os outros Yuri a chama de louca mas com uma preocupação aparente depois de ameaçar ele com a foto ele se apresenta um Shinigami mas a ameaça de morte se falar algo ela rebate falando que não vai guardar segredo logo depois a desmaia ele a desmaia ou ela desmaia enfim quando acorda quando acordada ele revela que o transformou que a transformou em um talismão humano ela vira um receptáculo para as almas que ele ceifa para a proteção dele e de outros Shinigamis a história para mim está indo em um caminho e depois desvirtuou completamente aí eu fiquei meio perdido eu não entendi exatamente o objetivo dele de transformar ela nesse talismã que vai ser um receptáculo para essas almas fala para a proteção dele dos outros Shinigamis para ela não revelar que ele é um Shinigami eu sempre acho um pouco complicado essas histórias onde você tem um ser mitológico que está se passando ali por exemplo por um estudante a gente sabe que uma rotina de estudo tem bastante gente que está assistindo aqui e está na escola não é lá a coisa mais fácil do mundo você não tem muita liberdade você está preso você tem um monte de questões ali que te prendem aí uma criatura milenar e mega assim na escola eu sempre acho que você tem que dar um motivo maior para isso eu sei que isso é um tema muito batido e muito já usado nos mangás a ponto de que é válido simplesmente falar isso ah ele é não sei o que e ele está na escola e beleza e é isso mas eu acho que dá para tentar desenvolver isso um pouco mais de um motivo para esse Yuri Nagai estar se passando por um garoto ali na escola e ainda um garoto estrela da moda sabe tipo alguém famoso alguém que está chamando a atenção eu não conseguiria entender logo de cara porque que ele que não quer ser revelado iria estar chamando a atenção se ele estaria supostamente ali escondido quando eu falo escondido tipo assim fingindo ser um aluno e tal normal sendo que ele é lá um Shinigami e tal e precisa ceifar as vidas cuidar das almas e coisas do tipo eu não entendi exatamente qual vai ser a trama ou caminhar dessa história né eu imagino que pelo que eu entendi aqui isso seria sei lá um primeiro capítulo digamos assim ou sei lá dois, três capítulos até ela virar isso e a partir daí desenvolver uma trama como a trama não está descrita aqui eu não tenho como falar um pouco sobre isso mas eu posso falar sobre a parte que me interessou que é a parte dela pesquisando e tentando descobrir que o cara é alguma coisa eu acho que esse mistério rende um one shot muito legal sinceramente talvez ele possa terminar com ela com ele realmente transformando ela nesse talismã ou fazendo alguma coisa com ela pra ela pra sei lá pra ela esquecer ou pra ela não revelar que ele é um Shinigami ou algo do tipo ela pode sei lá ser alguém tipo não sei do jornal da escola ou algo assim então tem um esse tino jornalístico de tipo eu tenho que mostrar a verdade eu tenho que revelar a verdade eu não posso esconder os fatos e coisas do tipo por que isso? por que ela pode sei lá ter esse sonho de ser jornalista de ser repórter investigativa esse tipo de coisa por que você já demonstra várias características dos repórteres em geral de pessoas que se tornam repórteres em geral que é exatamente esse lance de correr atrás de uma informação e de querer divulgar essa informação a todo custo a ponto de ela arriscar a própria vida pra divulgar a informação e aí eu acho que fica muito interessante a história indo no caminho realmente dela vendo pessoas e tentando descobrir quem que é até chegar nesse garoto que enfim ela desconfia que é e aí ficar nesse jogo de gato e rato de ela tentando descobrir e ele tentando esconder e tentar fazer de um jeito que o próprio leitor também fique naquela desconfiança tipo será que é ou será que ela tá moscando enfim pode jogar ali algumas pistas falsas pra ser outra pessoa e tal algo assim pra que a história possa caminhar nesse clima ou de mistério e investigação abordando por ser uma escola por toda essa questão também abordando um pouco de comédia acho que dá uma parada bem legal e talvez no final com ela descobrindo de fato e aí quando ele ameaça ele fala você não pode contar pra ninguém ela fala eu vou contar pra todo mundo vou publicar no jornal da escola porque isso aqui é um absurdo eu vou ir na sei lá na eu vou ir na BBC sei lá enfim onde a história se passa mas talvez seja no Japão tem BBC Japão vou na como que é o nome da caraca eu tô esquecido pra caramba enfim mas ela fala que não vai esconder que vai revelar pra todo mundo e aí ele faz alguma coisa com ela a história termina nesse ponto um one shot isso considerando realmente a história como um one shot eu particularmente gosto acho mais interessante essa parte da pegada de investigação e tudo mais do que isso acontecer rápido e a gente ter um outro negócio mas assim eu posso estar falando isso enviesado porque eu realmente não sei qual seria o caminho que a história tomaria a partir daí porque se a menina queria descobrir quem era ele e ela descobriu ok o objetivo que foi apresentado dela pra mim aqui foi concluído e se ele queria que ela não contasse e aí por conta dele transformar ela num talismã ela não conta o objetivo também dele também foi concluído pra mim e aí eu não tenho nenhuma pista do que seria uma trama que iria engajar essa história pra frente a partir daí então eu considerei aqui como se fosse uma história fechada dentro disso e aí pra mim sendo uma história fechada eu acho que dá pra focar muito mais nisso dela na investigação dela tentando descobrir quem é ele o que ele é e toda essa parada de descobrir a mitologia mesmo do Shinigami que é interessante na minha opinião eu acho legal sempre que em filmes de terror eu sempre acho a parte mais interessante é quando as pessoas estão tentando descobrir ali a lore do monstro né então eles vão investigando e descobrindo e tal aquela perseguição aquele negócio geralmente os negros só faz pra dar susto só faz pra dar jumpscare e tal eu acho uma merda tudo isso mas a parte ali de lore da mitologia do negócio eu sempre acho legal então eu sou suspeito pra falar mas eu acho que seria interessante também essa parte dela investigando e tentando descobrir o que que pode ser essa criatura de asas negras e tal e ela indo pra vários caminhos nessa investigação até chegar ali no que seria um Shinigami e tal e confrontar o cara acho bem interessante e essas foram as sinopses de hoje o vídeo ficou também hoje não ficou tão longo não já teve vídeo aí de mais de uma hora esse aqui tá com meia hora tá na média legal mas deu pra gente ler umas sinopses aí e acho que deu pra conversar bem também se você chegou até aqui deixa nos comentários eu cheguei até aqui deixa nos comentários também a sua opinião sobre as sinopses que eu li aqui se você quiser deixar suas sinopses no comentário pode pôr que a galera vive lendo e comentando sobre as sinopses da galera e comentando sobre as histórias então provavelmente alguém vai ler a sua sinopse vai comentar e você pode discutir aqui também ou se você quer que eu leia ela aqui no quadro é só enviar no meu e-mail contato arroba instinto mangaka.com o e-mail tá aqui na descrição envia lá com o título sinopse para análise no assunto ali do e-mail só enviar ela entra aqui na fila a fila é longa mas a gente solta vídeo aqui toda segunda lendo sei lá 3, 4 sinopses então demora mas chega demora mas não falha valeu por ter assistido até o próximo vídeo até mais o e-mail o e-mail o e-mail Legenda Adriana Zanotto